Olá, eu venho aqui de novo, vamos fazer o que? Divisão! 332 dividido por 40 8 vezes 0, 0 8 vezes 4, dá... 8 vezes 4 dá 32, né? 8 vezes 5, dá 32 2, 1, 0 Coloco 0 aqui 3 3 vezes 0, dá 0 3 vezes 4, dá 2 0, 0, 0 Aí, 40 Multiplicado por 8,3 2 Multiplicado por 8 8 vezes 0, 3 vezes 4, dá 12 8 vezes 0, 0 4 vezes 8, dá 32 0, 2, 3 3 3 Esse 0 aqui dá vírgula Apaga 300, né? 3... 3... Opa 3... 3... 3... 3... 3... 3... 3... 3... 2... Dividido por quarenta, quarenta. Obrigado a todos e tenham uma boa noite.